Carne de sol Carne de sol Carne de sol Pirão de peixe com pimenta Uma boa já no ar e completando a refeição Dizendo assim até parece que é mentira De saiguara vira coisa da imaginação Mas de Santana e Butirama Vi passar gato do mato Tato bola Vi voar o gavião Atravessando quatro vezes esse rio De barranco pra barranco Lama, pedra e areião Ei, parada em Carinhanha Ei, dançada em nosso irmão Ei, ranchão de Correntina Ei, fazia alemão Vamos voltar no próximo verão O Quimca nos espera pra inauguração É? Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Vamos Boa, 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 boa!